Vamos lá seus lindos, estamos aqui na conta do nosso amigo DK, a gente tem agora aqui mais de 700 gêmeas de invocação, isso mesmo, ou a gente pega invocando ou a gente pega por fragmento, vamos ler agora 700 vs Xion, façam suas apostas, diga aí quantas você acha que eu vou conseguir pegar, deixa aí nos comentários, 10, 50, 100, 200, 300, fragmento, eu não gostaria de pegar por fragmento, beleza? Eu acredito que 700 no mínimo pega por fragmento, a gente vai imitar, a gente pode pegar com 10, a gente pode pegar com 100, eu não sei, o céu é o limite, então mandar um salve especial para o DK, deixa eu abrir a conta dele aqui, a gente está gravando esse vídeo, então não esquece aí de deixar aquele like, deixa o like se você não deixou, deixa o like que você vai pegar um S hoje, assim que você deixar o like aqui, e compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, vamos lá, aqui a gente tem um Xion, a gente vai clicar pelo banner, então é 703 invocações, parceiro, ô desculpa, 707 invocações, é invocação para Dedéu, é meio que impossível não pegar, sabe? É meio que impossível, eu não sei nem onde é que eu vou, cara, eu já fiz invocações aqui no Xion, eu já invoquei do olho dele, já invoquei do rabo dele, já invoquei da pata dele, já invoquei do chifre dele, eu já invoquei de tudo quanto é lugar, eu vou procurar alguém novo, cara, eu vou procurar uma constelação nova, eu vou arriscar, eu vou arriscar, eu vou no corvo, eu vou arriscar no corvo, eu vou no olho, no olho do corvo, eu tô sentindo, eu vou no corvo, nunca ninguém invocou do corvo, o corvo ele tá intacto, ele tá virgem, ó, o virgem tá do lado, mas o corvo ele tá intacto, então se ninguém nunca invocou do corvo, eu vou ser o primeiro, a gente vai buscar, porque tá fácil, então vamos lá, começou, partiu, 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 vamos lá, partiu, meu parceiro, já pensou 700 nas 10 primeiras, a gente, pum, 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 nada, pum, pum, nada, vamos lá, cara, não desanima, não, peguei com o ciclinho, então obrigado de Deus, obrigado Adriano, vale lembrar que a gente tá gravando esse vídeo aqui da nossa live, né, aí a galeria tá chegando aí, firme e forte, tá fazendo de vez em quando a doação, e a doação acaba saindo aqui nos vídeos, né, então tamo junto aí, obrigado, valeu a vocês pelo carinho, e vamos lá, vamos continuar, Vamos lá. Meteor! Meteor cantando. Meteor cantando. Vem a bebê. Vem a bebê. Vamos. Vai. Vai, negão. Vai, negão. Vai, negão. Vai, negão! Ô, Michael. Quase, rapaz. Cara, rapaz. Tomei até um susto, bicho. Mas tá bom. Começamos. Vai, Olhos. Vai, Olhos. O Flecha. O Flechinha. O Flechinha. Vamos lá. 700. O orçamento tá alto. O orçamento tá alto. Vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui. Vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui. Vamos pra cima dele. Eita, mamãe. Bora lá, Tazic. Ele deu. Deu o rosto com o âmbito. Tá valendo. Tá valendo. Deu o rosto. Vamos lá. Vamos lá. Vem a... Deixe seu like no vídeo É nóis, Kevin Estamos juntos Obrigado a vocês aí Pelo carinho Tudo nosso Deixa o like no vídeo Não sabe de nada, inocente Caramba 700 vs 1 Não acredito Qual a aposta de vocês 100, 200, 300 Alguém já perdeu Que falou com 10 Eu vi uns falando 10, outros 20 Esse já perdeu infelizmente Rapaz Peguei em A de severa Tiago falou 480 270 Que é isso, tá muito alto Eu vou chutar 120 Eu vou chutar 120 Eu vou juntar 120 Eu vou juntar 120 Eu acho que vai ser 120 Eu chuto 120 300, 400 é o número alto 120, mas se vir antes Tá valendo É 100 agora Foi 100 agora Essa é a 100 Então falta 20 Mas se eu pegar agora Eu vou dar aquele beijo Nossa Saori Nossa Saori Tá bom Saori é boa Saori é boa Vamos lá, tá valendo Olha, 10 Ó, o próximo É garantido Eu acho 120 Eu acho que 120 Mandiná já fez consulta comigo Olha, escuta o que eu falei Minha aposta foi 120 120 agora Meu parceiro Olha lá Beriquete catabã 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 Me lascai Perdi Me lasquei Me lasquei Não foi 120 Deu ruim Não foi 120 Deu ruim Não foi 120 Mas é porque aí A CPS não acerta, cara É possível, velho Eu jurava Eu tava lá Vê o Máscara da Morte Já 3S Ó, 3S O Máscara vai ser forte, cara O Máscara vai ser meta 3S Tá contando? 3S Conta comigo 3S Vamos lá Caralho Só quase tudo Cavaleiro Negro, bicho Rapaz Sai do Corvo, Zé Vera Zica pura Cara, a gente pegou 3S no Corvo, cara E 3S bom Né Aiolos é bom A nossa querida Pepeca é boa Agora a gente pegou o Dalsinha Aí, peraí, né, cara Mas, ó Mas pegou 4S Eu vou continuar no Corvo 4S Aquele Dalsinha é Zica Né Ô, Rodney Ribeiro Obrigado aí pela donations Valeu, Rodney Caraca Eita Meteoro De Pegasus Não sei se eu fiz a matemática certa Ele deu aí 1,37 Eu botei ali Não sei se tá certo não, cara Tô em live Tô fazendo vídeo aqui A parada Esse cara bota os números Às vezes pra bugar a mente, sabe? E aí, eu não sei Eu só botei e vê se foi Vamos lá, ó Vem, ó É, esse cara a gente escolhe Descomplicam a vida da gente, sabe? A gente faz aquela relação linda Maravilhosa, cheirosa Obrigado Ele quer catucar a mente Ele quer catucar a mente Bom, gente A gente já tá chegando quase nos 200 invocações Caramba, gente Olha 190 invocações agora 200 é a pedida O Rafa falou 190 Cheguei no 190 agora Vamos ver se Rafa tá com virado pra lua Ofrodite, caramba Tá vindo S, cara Tá vindo bastante S, cara Agora é as 200 Quem falou 200? Agora é as 200 Agora é as 200 Agora é as 200 Vamos lá Vamos lá Hippie, parceiro Nossa senhora Caramba, 700 gemas, parceiro Você é o limite, cara Você é o limite Você vem quanto, Xion? Bora, Xion 210 Rapaz Mira no boga pra lua, Severa Rapaz Não é possível Ai, Naldo Outra Saori Cara, tá vindo o S Se eu não me engano É o sétimo S O S tá vindo O S tá vindo Mas não quer vir o Xion Falam que a chance é dobrada Mas isso aqui Não é dobrado não, Arnaldo Isso aqui Não é dobrado não Não é drobado não Olha isso, Arnaldo Nossa Caraca, Zé Nossa É o metálogo de Pegasus Valeu, Ardley Tamo junto, bebê Obrigado aí pela umpila Caramba Hippie, minhas 220 gemas, Severa Pelo menos Tem um jaca Pra consolar Só tem um DPS diário Nenhum foco em algo único Só queria um Sagittarius Abraço Um abraço, meu lindo É uma pena, cara Obrigado aí pela proleta Caramba É, vocês tão bugando minha mente Vocês tão bugando minha mente Eu vou botar aqui 8 por enquanto Que eu não sei aqui o valor Da raiz quadrada da Pantanusa Obrigado aí Vai vir nas 700 Fé, que é isso, Léo? Que é isso, Léo? Que é isso, Léo? A matemática aqui da doação ficou confusa Que eu não consegui Eu não consegui achar não, cara Mas se você ver o valor correto Me fala que eu coloco aqui Que eu só omentei ali, né A galerinha tá doando Tô gravando esse vídeo aqui E a gente já fez aqui, ó Quase 300 invocações, cara A gente começou com 707 Agora a gente tá com 737 Então se você fizer a matemática Me diminuindo pela hipotenusa Da raiz quadrada A gente já fez aqui 270 invocações Olha, eu acho que eu vou sair desse corvo, viu? Eu vou sair desse corvo Esse corvo é barril, velho Chegar nos 300 Se eu não pegar Eu vou sair desse corvo Esse corvo, ele tava virgem Ele tava dando bastante S Mas não tava dando O principal Que é o Xion Eu acho que eu vou em outro, cara Eu acho que eu vou em outro, cara Eu vou em outro, cara Peguei com duas gemas Olha lá o grande mestre, cara Olha isso O grande mestre também é top, gente O grande mestre também é top, gente É top Olha lá, cara Quantos S já foram? Vocês contaram? A quantidade de S é grande É grande a quantidade de S É grande a quantidade de S Rapaz Eu vou sair do corvo, cara Foram 300 invocações Vou sair do corvo, velho Joga no Xabu Que o Xion é bem No Xabu Tem Xabu aqui? Caraca, velho Ó, velho Eu vou no Xion mesmo, velho Eu vou no Xion mesmo, velho Eu vou no Xion mesmo Eu vou no Fiofó do Xion, cara Eu vou no Xion, cara Eu vou no Xion Eu vou no Xion Não é possível Eu vou no Xion Eu vou no Xion O signo é ele É ele que a gente quer É o dobro nele É agora É agora O da Iolus, velho Caraca Rapaz, eu boto no Fiofó Esses caras e eu pego Sabe, cara? Olha a quantidade, cara Acho que já foi um 9S, velho Nossa Só não viu o Xion, carai Ô, parceiro O que é isso, cara? Caramba É drobado, Severo É drobado Drobado, não Não é drobado, não, parceiro Coroa boreal, Severo Confia Ih, rapaz Coroa boreal Sei não, velho Sei não Eu queria ir em tudo Que tivesse Fiofó Coroa boreal, rapaz Sei não, cara Meteoro de Pegasus Acho melhor escolher uma E ficou Coroa, Coroa Coroa boreal Não tem Fiofó Vou botar aqui no cantinho assim, ó Pra ver se eu acerto o Fiofó da Coroa Mas Coroa não tem Fiofó Rapaz 340 agora invocações É agora? Bora A galerinha tá pedindo o relógio A galerinha tá pedindo o relógio Rapaz, o relógio será, cara? O relógio pode ser o bichão, cara Relógio pode ser o bichão Gente Isso não é de Deus, não Foram 350 350 Eu sei que alguns acham pouco Eu sei que alguns vão dizer Mas você pegou bastante S Cara, mas a gente só queria um Xion em Pará Só isso, sabe? A gente só queria um Xion em Pará Pra guardar pro Ceia Ceia Divino Ele tá perto Então, ó A gente só queria um Xion Um Xion São 700 invocações Você já juntou isso? Eu garanto Que 99% da população Do Sante Ceia Nunca juntou 700 invocações Então você tem noção do que é isso? Então você tá tendo noção agora De você fazer 700 invocações E cair em uma macro dessa Ó lá, ó A gente tá indo pra 400 agora A gente tá perto Tá perto 390 agora com essa Será? 390? Vem, ó Bora, mamãe Essa coroa boreal Me lascou, véi Essa calda Essa coroa aí, meu irmão Eita véia Essa coroa aí Não funcionou bem Eu acho que eu vou no relógio mesmo Vai, vai Oh, funcionou Caralho Já ia sair 400 400 400 invocações Pra pegar o brabo 400 Vou compartilhar 400 400 Pode drobar Pode drobar Pode drobar Pode drobar Vai drobar Quem acertou? Quem acertou o 400? Quem foi o bichão? Quem foi o bichão? O filho da uma quenga aqui Me azarou com 400 Né? 400 é muito, pô 400 foi muita Rapaz Vamos lá Pode vir ainda outro Vamos lá Vem a outro Vá Pra pintar Não veio Não veio É, rapaz É, tá valendo Foram Incrivelmente Inacreditavelmente Orgulhosamente Orgulhosamente Apresentado Pra vocês agora 400 invocações Pra pegar o chão Então Fica a dica Cara Fica a dica Quer pegar? 400 é um número É um número É um número bacana Nem de longe Né? Ó, vamos mostrar Que foram 400 Né? A gente vai recuperar Aqui agora Alguns fatores de risco Né? Beleza Podia ter fragmento Aqui, né? Não tem Né? A gente recuperou aqui 10 Talvez seja bacana Pra ele Não sei, né? É depois de fazer Mais 49 Aqui foi 401 Invocação Pra recuperar aqui Ganhar 15 E 10 fragmentos Talvez valha a pena Né? Eu até recomendo É, fazendo outro dia Ali, 40 Que você vai recuperar Mais um pouco E tal E cara Deixa eu ver A quantidade de fragmentos Pra 400 Olha Quantidade de fragmentos Pra 400 Cadê o Xion? Cadê o Xion? Eu não tô enxergando o Xion 75 75 fragmentos Pra 400 Então, olha A gente falta 45 Pra pegar ele Pro fragmento Né? Então Na média, cara Que você gasta Pra trocar Pro fragmento É entre 600 A 700 É muita coisa Né? Eu digo que isso É muita coisa Né? Eu acho que Poderia tá dando Um pouco mais De fragmento Né? Justamente pra essas pessoas Que juntaram bastante gema Cara, né? Eu acho que seria Algo justo É algo normal Não é pedir muito Né? Mas fica aí Né? Espero que Vocês tenham gostado Desse vídeo Né? A gente tá em live A gente vai continuar Eu vou fazer invocação Também na minha conta Agora Minha conta Ela tem menos que isso Ela tem 400 De algumas coisas Né? Eu vou tentar pegar Eu espero dar sorte Na minha conta também Então não esquece Cariosamente De deixar aquele like Beleza? E se inscrever aí No nosso canal E se inscrever aí E se inscrever aí E se inscrever aí E se inscrever aí Obrigado.